O que é rapaziada sejam todos bem-vindos para mais um vídeo já sabem deixem o like e subscrevam que não eu sou o Joker e hoje estamos aqui com o Olá vizinho vamos ver é que a gente vai estar a escapar eu não sei para que lado é que a gente vai estar a correr Ok tem aqui mais jogadores também Ok esta bola a gente vai estar fugir daqui E aí O que é isso? Tem aqui alguma coisa para apanhar, olha. Ok, consigo saltar pela janela. Consigo sair e entrar pela janela. Mas temos que apanhar aqui alguma coisa. Aqui está a casa do vizinho. Tem aqui o carro do vizinho. O que é isso? 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 O que existe? O que é isso? Eu vou depender. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, fomos apanhados. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquei uma porta... O que é isso? Fui, 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 fui. Agora tem aqui uma chave vermelha, vou cobrir o que com a chave. Está ok, acho que é a parte de trás da casa. Nunca de adeus. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.